Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre as minhas leituras de agosto de 2023. Gente, eu não sei se pra vocês também, mas pra mim 2023 tá passando voando assim. E agora estou aqui mais uma vez pra comentar com vocês brevemente as leituras que eu fiz no mês passado e, como sempre, vou apontando aqui quando houver um conteúdo mais aprofundado pra cada um deles. Mas vocês também podem deixar nos comentários as suas sugestões de conteúdo pra que eu possa trazer pra vocês um pouquinho mais de cada uma dessas leituras. Eu comecei o mês lendo Veludo Rouco, da Bruna Beber, que é um livro de poemas. Eu gosto muito do trabalho da Bruna Beber. Eu já tinha lido Rua da Padaria e O Ladainha e, nossa, fiquei realmente muito impressionada pelo trabalho poético da Bruna. E esse aqui não foi diferente. Na verdade, eu só fiquei ainda mais fã da poesia dela. E eu não quero falar muito desse livro agora porque eu conversei já com a Bruna. Então, vai sair ainda, não saiu, mas logo, logo vai estar lá no podcast da Companhia das Letras. A minha última participação no Prata da Casa, no quadro de literatura brasileira contemporânea, que a Companhia das Letras começou neste ano no podcast. E lá vocês vão poder, melhor do que me ouvir, ouvir a Bruna falando sobre este livro. Mas, assim, se você quer, se você já gosta de poesia, você tem que conhecer a Bruna Beber. E se você tem vontade de ler mais poesia, acho que essa aqui também é uma boa. Porque os poemas, claro, tem toda uma técnica aqui muito reconhecível. Mas, ainda assim, ou até por conta disso, é um livro em que os poemas fluem bem na leitura. E tem uma coisa muito musical, assim, a gente falou bastante da influência do samba e da oralidade familiar aqui nos poemas. E justamente essa junção um tanto inusitada do veludo com rouco, né? Dessa coisa macia, com certa aspereza, que tá bem presente aqui no livro. O livro é dividido em partes, amor e morte, natureza e fantasia, ofício e graça, história e geografia. Então, cada parte desses poemas vai seguir uma linha, assim, mais específica, né? De acordo com essas nomeações. E eu amei a conversa que eu tive com a Bruna. Eu me emocionei. E eu não vejo a hora dela estar disponível pra que vocês possam ouvir e se emocionar também. Em seguida, eu li Jardim das Bonecas, da Joyce Carol Woltz. Foi a minha primeira experiência de leitura lendo... É, a primeira experiência de leitura lendo fogo, né? Mas a minha primeira experiência de leitura da Joyce Carol Woltz, que é essa autora estadunidense que eu tinha muita vontade de ler já há um tempo. E eu gostei demais, assim. Primeiro que esse livro é uma edição da editora Darkseid e tá incrível de caprichada, assim. Nossa Senhora, isso aqui... O projeto gráfico desse livro tá muito impressionante. Tem até essa fitinha aqui pra gente marcar e tal. Faz parte da coleção Macabra, da Darkseid. Então, os contos deste livro são, obviamente, contos macabros. Que giram em torno da morte, né? Tem a morte como um tema ou como um motivo. E, nossa, eu gostei muito mesmo dessa leitura, assim. Eu já imaginava que eu fosse gostar, mas eu não sabia que a Joyce Carol Woltz escrevia literatura macabra. Então, foi uma surpresa das boas. E esse livro... Eu gosto muito de como esse livro, ele trabalha com a quebra de expectativa que a gente tem em relação ao familiar. De como, muitas vezes, o horror se faz aqui por essa confiança dedicada ao familiar que depois se transforma em estranho. Então, ele é um livro que também trabalha com questões problemáticas sociais contemporâneas, como o racismo, por exemplo. É um livro muito... Os contos todos são muito criativos e eu gosto muito de como a autora vai desenvolvendo essas propostas que ela oferece aqui pra gente. Gostei mesmo dessa leitura. Eu fiz um vídeo bem curtinho lá pro Instagram sobre o livro. Eu vou deixar aqui o link pra vocês assistirem caso gostem. Mas já fiquei com vontade de ler mais coisas, assim, de terror e horror. Tudo que eu tenho lido... Leio pouco, mas tudo que eu tenho lido de terror e horror tem me agradado, assim. Então, acho que no mês passado eu indiquei pra vocês a Mariana Henriquez e agora a Joyce Carol Woltz. Enfim, tô curtindo a Bessa e vale muito a pena, inclusive, começar a ler a Joyce Carol Woltz por aqui. Porque pra mim foi ótimo, eu já quero ler mais coisas da autora. E claro que eu não posso esquecer de dizer quem foi que traduziu este livro, né? Quem traduziu foi a Débora Isidoro. Depois eu li Carancho, do Rodrigo Tavares. Esse autor que eu venho indicando aqui pra vocês já há vários anos, né? Eu tenho acompanhado o trabalho do Rodrigo Tavares há uns bons anos e comentando aqui no Literatame. E esse aqui é o novo romance do Rodrigo Tavares. Esse é o primeiro romance histórico. Ele é um autor do sul do Brasil que costuma localizar suas narrativas nesse espaço, no sul, né? E aqui não foi diferente, aqui ele vai recuperar a Revolução Federalista. Que, segundo a nossa narradora, foi a mais sanguinária guerra civil em solo brasileiro. Ela aconteceu lá no sul do país. E a gente vai ter aqui, como narradora, uma mulher que já morreu, que morreu nessa guerra, como consequência dessa guerra. E, por isso, ela tem uma sede de vingança absurda. É encarnada na figura do seu marido, que é a única pessoa da família que fica viva e que vai também guerrear. E aí a gente vai acompanhando, então, todos esses conflitos pessoais como motores da guerra coletiva. Então, é muito interessante essa mirada que o Rodrigo vai dando aqui no livro, sempre não alternando exatamente uma coisa e outra, mas conjugando essas duas coisas, né? Esses dois aspectos do conflito, tanto o pessoal quanto o coletivo. E trazendo esse ar também meio sobrenatural, advindo dessa narradora póstuma, né? Enfim, foi uma experiência de leitura muito legal esse aqui, o Carancho, que saiu pela editora de Adorim. E eu já gravei um vídeo pra ele, então aqui no canal já tem resenha em que eu falo mais profundamente sobre o livro. Mas eu já posso adiantar que o Rodrigo Tavares é um autor que vale a pena conhecer, assim. Se você tem interesse em literatura brasileira contemporânea, eu acho que esse é um nome que é bacana de acompanhar. Tem um trabalho muito consistente já em termos de tema, de ambientação. E é muito gostoso pra mim, assim, acompanhar, né? Seguir esse crescimento, essa evolução do trabalho do Tavares. Então, fica aí a dica pra vocês assistirem ao vídeo. E depois, se vocês lerem, me contem o que vocês acharam. E ainda sobre autores do sul do Brasil, eu também li em agosto o quarto aberto do Tobias Carvalho, que é um romance que ele publicou pela editora Companhia das Letras. Eu adoro essa capa, a ilustração dessa capa, que foi feita pro livro mesmo e que traz aqui os personagens principais neste quarto aberto, né? Nessa casa aberta. E esse livro, ele vai contar a história de... Primeiro, ele começa acompanhando um dos personagens, né? Que é o Arthur, que tá com 22 anos e ele tem um namorado. E ele tem um emprego, assim, numa livraria, ele trabalha num café de uma livraria. É um menino jovem e tal, e esse relacionamento dele é muito bacana. Mas, um dia, ele acaba entrando em contato com um cara com quem ele já tinha ficado no passado. E esse cara reaparece. E isso vai abrir as portas do relacionamento do Arthur, que já era mais ou menos aberto, assim. Era uma coisa meio indefinida. Mas, isso, essa reaparição vai dar abertura pra que este cara e o namorado deste cara comecem a, de alguma forma, se infiltrar, assim, no relacionamento do Arthur com o namorado dele. E aí, a gente vai vendo como esses dois relacionamentos meio que se formam um relacionamento. E de que modo esses quatro personagens vão lidando uns com os outros e com essa nova configuração das coisas, enfim. Gente, eu gostei muito mesmo desse romance. É uma leitura que voa. É muito gostosa mesmo de acompanhar. Porque o que o Tobias faz aqui é uma coisa que parece, pode parecer fácil, mas que eu imagino seja muito difícil. Porque o livro, ele tem uma aparente simplicidade em termos de estrutura, de estilo e tudo mais. Só que, nessa simplicidade, ele consegue dar conta de temas super complexos, como a própria amor livre, assim, né? A própria poliamor e tal. E tudo isso de uma forma bem descontraída, mas não rasa, sabe? Então, eu gostei muito mesmo dessa leitura. Eu li esse livro, eu já leria de qualquer jeito, porque eu acompanho também o trabalho do Tobias. Tem uma entrevista aqui com ele, quando ele lançou o primeiro livro dele, As Coisas, que foi premiado. Depois ele lançou o Visão Noturna, que também ganhou prêmio. Agora eu tô só esperando pra ver qual vai ser o prêmio que esse aqui vai garantir. Mas eu li para mediar o lançamento do livro aqui em São Paulo, que também foi super legal. Então, é um livro que realmente vai estar aí, com certeza, entre os destaques que eu costumo fazer aqui no canal, né? Um videozinho de destaques de livros brasileiros contemporâneos, que eu li naquele ano. E esse aqui, com certeza, estará entre eles. Então, se você tá buscando uma leitura leve e, ao mesmo tempo, tocando questões complexas, essa é a minha recomendação pra você. Gostei muito de Quarta Bete. Aliás, é sempre muito bom, né? Quando a gente conhece, assim, o trabalho de um autor e vai vendo que a cada livro ele fica melhor. Acho que isso aqui aconteceu com o Tobias. Então, de novo, recomendo. E por falar em livro bom, eu li também Outro Lugar, da Eleth Pundar Goshen, que é uma autora israelense, que saiu aqui no Brasil pela editora Todavia, com tradução do Paulo Geiger. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas foi ele que... Aqui, deixa eu mostrar os detalhes. Ele que traduziu também o Uma Noite Markovitch, que foi o primeiro livro da autora que saiu aqui, e que eu amei. Tem vídeo pra ele aqui no canal. Depois saiu um outro livro da autora, que é o Despertar os Leões, que eu ainda não li. Mas a gente leu Outro Lugar, no Clube de Ficção Contemporânea, do Literatame. E, gente, foi a discussão mais longa do clube, porque todo mundo ficou super envolvido na leitura. Esse livro, ele vai contar a história de uma família. Ele é narrado pela mãe dessa família, que tem um filho de 17 anos, que é acusado de assassinato, de ter assassinado um garoto da escola. E essa família é uma família israelense, que mora nos Estados Unidos, no Vale do Silício. E esse menino que morreu é um menino negro. E essa família é judia, e o menino era árabe. Então, só aí a gente já tem um conflito milenar, representado por esse mini conflito aqui dentro da narrativa. E, assim, a gente tá na perspectiva da mãe. Então, a gente sabe muito pouco desse filho, porque ele é um mistério, sempre foi muito calado e tal. E ela tá tentando descobrir quem é esse menino. E tentando, ao mesmo tempo, achar um lugar pra chamar de seu, porque ela não se sente em casa nem nos Estados Unidos, nem em Israel. E aí, esse pequeno, essa pequena, pequeno acontecimento, apesar de, claro, uma morte ser sempre grande, mas, assim, em termos, né, de universo, essa pequena coisa, assim, vai desatar a gente de tantas questões, mas, tantas questões, que a gente não conseguia parar de falar no encontro. Porque, cada hora, a gente puxava coisas novas, assim, vindo dessa narrativa. Então, é fantástico. A I Let Go Dark Ocean, ela é uma autora encantadora, de verdade. Assim, quando eu falei do Uma Noite Markovitch, eu já falei isso, mas, Uma Noite Markovitch, ele tem um tom mais fabular, que este livro não tem tanto. Este livro, talvez, tem uma coisa um pouco mais... Não sei se de crônica também, mas é uma leitura que, em termos de estilo, também não é truncado nem nada, mas que dá uma agonia, uma raiva, enfim. É uma leitura que envolve muito quem está lendo. Então, a Elet sabe muito o que ela está fazendo, inclusive porque ela tem formação em psicologia, né, então ela trabalha bem com a psicologia dos personagens, e, claro, que com a psicologia dos leitores também. Mas eu, com certeza, vou fazer um vídeo para esse livro, para a gente conversar mais sobre ele, só que já fica a recomendação mesmo, assim, leiam este livro. Inclusive, o pessoal do clube gostou tanto que a gente decidiu fazer um grupo paralelo para ler Uma Noite Markovitch, porque as pessoas querem conhecer mais da literatura da Elete. Então, adoro. Enquanto isso, vocês podem assistir a Uma Noite Markovitch, é o vídeo que eu gravei sobre o livro, porque logo, logo eu vou falar com vocês sobre outro lugar. Depois eu li um livro que está aqui há um tempão, que é o Guarda Lunar, do Tom Gold, também é uma publicação da editora Todavia, com tradução do Hermano Freitas. Este é um história em quadrinhos, ó, tira se eu consigo mostrar para vocês. Estou tentando agora ler mais histórias em quadrinhos, porque é algo que eu gosto muito de fazer, mas não sei por... Na verdade, sei por quê, né, porque eu leio tanta coisa a trabalho que acaba não sobrando muito tempo para eu ler coisas que eu quero ler só porque sim, sabe? Então, eu estou tentando agora olhar mais para os quadrinhos que eu tenho aqui. E aí eu comecei pelo Guarda Lunar. E esse autor, o Tom Gold, ele tem uma coluna de quadrinhos, acho que é assim que a gente fala, no New York Times, se eu não me engano, em algum jornal estadunidense, e eu gosto muito dessas tirinhas dele, né? Eu acompanho lá no Instagram e tal. Eu gosto do traço, gosto dos temas, mas do desenvolvimento, enfim. E aí esse aqui, o Guarda Lunar, ele vai contar a história de um guarda lunar, justamente, né? Porque na Lua, as pessoas estão habitando a Lua e aí tem esse guarda lá. Só que nesse momento da história, a maioria das pessoas já deixou a Lua. Então, ele está praticamente sozinho lá. Então, é um quadrinho que é muito lento, porque não tem muita coisa acontecendo, já que não há pessoas ali na Lua. Mas a gente vai acompanhando justamente esse engrandecer da solidão desse personagem. Então, é um quadrinho muito singelo e ao mesmo tempo que trabalha, né, com essa questão bem profunda da solidão e das alternativas também que a humanidade tem pra continuar a existir, sabe? Enfim, aqui está falando que é hilário e dolorosamente melancólico, que é uma meditação engraçada e inteligente sobre o que significa ser humano. Eu, sinceramente, gostei, mas não amei. Eu gosto muito mais do trabalho do Tom nas tirinhas que eu acompanho lá do jornal, assim. Mas ele tem um outro livro, que é o Golias, se eu não me engano, que saiu também pela Todavia aqui. Esse eu não tenho, mas eu quero muito ler esse. Eu acho que eu vou curtir um pouco mais esse do que o Guarda Lunar. Mas é uma leitura, assim, ótima pra quando você, sei lá, vai no dentista ou tá numa fila e quer uma coisa leve, literalmente, em termos de objeto, que é leve e que não exige muito, também, assim, da nossa atenção, que haja uma imersão na leitura e tal. E que a leitura é muito bonita, né, porque os traços são lindos, as cores, o jogo de cores e tudo mais. Então, eu li o Guarda Lunar e se alguém aí já leu também, me conta o que que achou. Em seguida, eu li A Filha Perdida, da Helena Ferranti. Finalmente! Chegou o meu momento. Eu fico guardando os livros da Ferranti porque eu gosto muito da Helena Ferranti. E é sempre bom, né, ter ali um livro de uma autora que a gente sabe que ama pra ler. E aí eu li agora, então, A Filha Perdida, que saiu pela editora Intrínseca, com tradução do Marcelo Lino, que vai contar a história de uma mulher ali na casa dos 50, 60 anos, eu não lembro exatamente a idade, mas por aí, que tem duas filhas, ela é divorciada, e aí ela vai viajar pra praia sem as filhas, ela vai sozinha. E quando ela chega lá na praia, isso na Itália, né, ela encontra uma mãe jovem com a sua filhinha criança, com uma boneca. A menina tem uma boneca e essa mãe e filha fazem parte de uma família napolitana bem grande, que vai à praia também junto com elas. E aí essa narradora, ela também é de origem napolitana, ela teve uma família assim, barulhenta, grande, conflituosa, e ela se vê muito ali na figura daquela mãe, daquela menina e tal, e ela fica meio fascinada, assim, por elas, sabe? Até que um dia, a boneca da menina desaparece. E, bom, a gente vai acompanhando essa experiência da narradora pela sua própria perspectiva, porque ele é um livro narrado em primeira pessoa. Então ele vai discutir muito, principalmente, a questão da maternidade, por aquele viés que quem já leu Helena Ferrante sabe que é o viés do realismo da maternidade, da realidade do maternar, que não é nada romântico, que tem um monte de questões complicadas e negativas, que muitas vezes não são discutidas. E a Helena Ferrante, gente, é incrível o que essa mulher faz, é maravilhoso, assim, é sensacional. Principalmente, assim, esse simbolismo da boneca dentro da literatura dela é algo que talvez até já tenha sido estudado e que tem que ser estudado mesmo, porque é fantástico o que ela faz aqui com esse símbolo. Mas eu quero, claro, falar com vocês sobre ele, então eu vou fazer um vídeo, a gente vai conversar sobre a filha perdida. Aqui no canal eu só tenho um vídeo pro Dias de Abandono, que é um outro livro que eu amo, mas eu também já li a tetralogia e eu amei demais, demais. Só que pra fazer vídeo pra ele eu teria que reler. Então, lá no futuro a gente fala sobre a tetralogia, mas logo, logo eu venho falar com vocês sobre a filha perdida, que eu li agora por uma razão muito especial, que foi pra poder ler outro livro aqui. o Helena Ferrante e Tati Bernardi, A Maternidade Desnuda, A Construção das Vozes Narrativas e a Alteridade, da Miriam Scott, que saiu pela Giostre. Esse aqui é um livro de ensaio, é um ensaio crítico que foi resultado da dissertação de mestrado da Miriam, que fez o mestrado dela em teoria literária, se eu não me engano. É, Literatura e Crítica Literária, na verdade, pela PUC. E aí, o resultado, então, depois ela transformou em livro, quando ela fez justamente essa análise comparativa das obras da Helena Ferrante, A Filha Perdida, e da Tati Bernardi, que é, deixa eu ver se eu encontro aqui o nome do romance da Tati Bernardi. Eu não li ainda o romance da Tati, consegui ler o da Ferrante, mas o da Tati Bernardi, não. É o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, o título do livro. E aí, é muito legal, assim, o que a Miriam faz aqui, porque ela vai trazer, então, justamente essa análise comparativa das obras, mas antes disso, ela vai falar bastante sobre o que é o contemporâneo, o que é a chamada escrita feminina, como é que essas vozes narrativas dessas autoras se constroem aqui para trazer esse questionamento acerca da maternidade, e como isso provoca um efeito de alteridade também. Ela vai se basear bastante no Levinas, que é um filósofo lituano, que eu gosto abessa, enfim, eu li A Filha Perdida para ler este aqui, porque eu também entrevistei a Miriam Scott, a gente falou sobre esse livro, então, falamos sobre a obra da Ferrante, a obra da Tati Bernardi, e logo, logo, o vídeo de entrevista vai estar aqui no canal para a gente poder, para vocês poderem saber um pouco mais, assim, desse processo, inclusive, a Miriam compartilhou com a gente, é bastante dos bastidores, assim, digamos, do processo de mestrado, né, de como que é essa pesquisa, então, acho que pode ser bastante inspirador para quem estiver buscando fazer isso. Logo, logo, o vídeo vai estar aqui no canal para vocês saberem mais. mas a Miriam Scott é uma autora que eu já tinha lido, ela é romancista também, eu resenhei aqui no canal o livro Terra Úmida, que eu gostei muito, ela é uma autora do Amazonas, e aí, esse livro, o Terra Úmida tem Amazonas como cenário, e é um livro que trata também das questões, da questão da família, da maternidade, eu gostei muito desse livro, eu resenhei ele já aqui, vale a pena conhecer, viu, e foi super legal a nossa conversa. Depois, eu li O Acontecimento da Annie Ernaud, finalmente, também li, eu gosto muito da Ernaud, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre Os Anos, que foi o primeiro livro dela que eu li, antes dela ganhar o Nobel, quando o livro ainda saía pela editora Três Estrelas, com a tradução da Marília Garcia, também, e nossa, como eu gostei daquele livro, amei aquele livro, depois eu li O Lugar, mas ainda não fiz resenha para ele, e agora eu li O Acontecimento, que saiu pela editora Fósforo, com tradução da Isadora de Araújo Pontes, e nesse livro, a Ernaud, eu não sei se vocês conhecem, né, o trabalho da Ernaud, imagino que sim, porque ela ganhou o Nobel, inclusive, há pouco tempo, e tem sido publicada aqui pela editora Fósforo, mas ela tem uma coisa muito característica, que é fazer da sua vida um projeto literário, então, em cada um dos seus livros, ela narra uma experiência específica, assim, da sua vida, com exceção de Os Anos, que meio que engloba tudo, assim, da vida dela, né, ao mesmo tempo que é uma autobiografia impessoal, então, tem um caráter histórico ali, muito importante no livro, gente, assistam ao vídeo, ou leiam o texto que eu publiquei no site sobre os anos, porque foi muito difícil falar sobre esse livro, eu me lembro muito bem, assim, já tem uns anos isso, mas eu me lembro bem que foi, nossa, um desafio escrever sobre ele, mas eu adorei o resultado, então, depois me digam o que é que vocês acharam, e em um acontecimento, ela vai falar da experiência que ela teve de aborto, quando ela, quando o aborto ainda não era descriminalizado na França, e ela ainda era muito jovem, né, estava na faculdade e tal, e aí ela foi, é, e abortou, então, é um livro muito forte, não sei se eu consigo pensar agora numa palavra melhor, assim, porque a Arnaud, ela vai descrever sem pudor, assim, o que que foi essa experiência, fisicamente, inclusive, emocionalmente, principalmente, e em relação às outras pessoas ali ao redor, aquelas que ficaram sabendo e tal, eu gostei muito dessa leitura, eu acho que é um livro super importante, principalmente para países como o nosso, em que essa questão do aborto ainda, né, é tão passional, sabe, e aí eu li esse livro, porque eu ia ler este outro, que é o 17 anos, da Colômbia Schneck, que é uma autora francesa também, e aqui também vai narrar a sua experiência de aborto, só que anos depois, na França, quando lá já era descriminalizado, então, são duas experiências distintas, e ao mesmo tempo que carregam algo de universal, né, e a Colômbia, ela escreveu este livro, inspirada neste aqui do, da Arnaud, então, é um diálogo direto que existe entre esses dois livros, esse aqui, quem traduziu foi a Isadora Pontes e a Laura Campos, e ele saiu pela editora Relicário, e vai rolar um evento, acho que quando esse vídeo sair, o evento já vai ter acontecido, mas, eu li esses dois livros, porque, eu vou mediar um evento, sobre o 17 anos, ali na livraria Gato Sem Rabo, e, foi bem legal, assim, ter lido os dois, acho que é um diálogo bem interessante, são livros bem diferentes, eu senti, até porque a experiência é outra, principalmente por esse fator da legalização, mas também, pela questão de classe, que está muito bem demarcada nos dois livros, e que separa essas duas autoras, pelo menos no momento em que acontece o aborto, para cada uma delas, que hoje a gente já sabe, até a Renaud já escreveu sobre isso, que ela ascendeu socialmente, mas nessa época ela ainda era um estudante pobre, e aqui a Colombe, que também narra a sua própria experiência, né, então, é autor e personagem, já era de uma posição mais privilegiada, e contava com apoio, enfim, é diferente, mas são livros curtos e contundentes. Bom, então, estes foram os livros que eu li em agosto de 2023, eu li bastante coisa, mas, afinal de contas, eu trabalho com isso, então, é natural, eu dedico a maior parte do meu tempo à leitura, então, tem que ser desse jeito mesmo, né, e é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aqui embaixo, caso você já tenha lido algum destes livros, e agora é o momento também de você me contar o que é que você leu no mês passado, inscreva-se no canal se você for novo por aqui, e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.